A presente comenda proposta pelo vereador Tiago Fernandes visa homenagear a senhora Glícia Fonseca de Moura e todos os nutricionistas do nosso município, que tem se destacado no êxito de suas funções. Glícia Fonseca de Moura, nutricionista dedicada e comprometida, formou-se na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no ano de 1985. Ingressou no Serviço Público de Parnamirim em setembro de 1997. Teve sua vida dedicada ao trabalho, sempre com compromisso de avaliar, prescrever e supervisionar dietas para seus pacientes, planejando programas de reeducação alimentar específico para cada tratamento. Mais uma oportunidade para que a gente possa homenagear os profissionais da nossa cidade, hoje especialmente os nutricionistas, onde a gente irá também homenagear, levando o nome dessa comenda, Glícia Moura, uma nutricionista, uma das primeiras nutricionistas servidoras da nossa prefeitura, que tem um serviço prestado e hoje 18 outros profissionais da nutrição também com relevantes serviços prestados. Então, um momento de alegria, um momento de oportunidade de valorizar ainda mais os profissionais que já tanto serviram e continuam servindo a nossa cidade. Com muito zelo, dinamismo e de coração aberto, atendia o maior número de pacientes possíveis por dia. Trabalhou na Secretaria Municipal de Saúde, nas unidades básicas de saúde de Rosa dos Ventos, Liberdade, Jardim Planalto e passagem de areia. Essa noite é uma homenagem à nossa querida amiga, nutricionista Glícia Moura, que atuou no município nos últimos 20 anos. Nós somos muito gratos e saudosos dela, infelizmente ela faleceu no último dia 1º de dezembro, mas deixou um grande legado para a nutrição do município. Então, é muito importante, muito gratificante nós estarmos recebendo essa comenda com o nome dessa nossa colega de trabalho. Essa comenda, na verdade, é uma homenagem que representa todo o trabalho, todo o esforço, toda a dedicação, todo o amor que ela desempenhou pela cidade e pelas pessoas carentes de Panameirim ao longo de 26 anos de trabalho. Seu trabalho e dedicação são fontes de inspiração para todas as pessoas que tiveram a oportunidade de conviver com ela. Uma pessoa generosa e uma profissional dedicada. A Câmara do Parmenim promove a comenda Glícia em homenagem aos nutricionistas da nossa cidade. Sem dúvida nenhuma, é mais um momento de a gente destacar a profissão, tantos outros profissionais que hoje eles representam, sabemos da importância e por isso a Câmara do Parmenim está perto. Parmenizar o vereador Tiago Fernandes pela iniciativa e que ganhou o apoio de toda a nossa casa.